Olá! Juntos estamos para o sexto dia da Sexta Semana de Cura. A gente vai trabalhar junto agora o arquétipo, que é um fator fundamental, né? Todo sexto dia a gente estuda sobre ele, o que significa o arquétipo desse tema aqui do propósito. Quem seria o arquétipo? Nós trazemos aqui um personagem da Torá, muito incrível da Bíblia, que é José. E nós temos mini-aulas de Torá, aberta, né? Para todos disponíveis gratuitamente. Há muito tempo, há décadas agora, fizemos novas e... Não vou contar a história toda de José, mas é interessante lembrar que ele foi muito provado, colocado em prova. Muito! De todo tipo de problema, problemas familiares, problemas com o faraó, problemas com o patrão dele, depois jogado na prisão, passou por muita aprovação. E ele nunca desistia do seu propósito maior, sempre focado. E é interessante o caso, né? Porque ele saiu lá de alto, lá de baixo, da prisão, dentro da cela, no subterrâneo, para se tornar primeiro-ministro do dia para a noite. Isso não foi por acaso, ele se preparou muito para isso. Quando a oportunidade veio, ele estava preparado. Isso é muito interessante. Esse conceito da oportunidade vir, nós estarmos preparados. Hoje nós vamos nos inspirar em José. Nós vamos ler o Salmo junto, meditar um pouquinho aqui junto, para que a gente possa tomar essa força de José, porque José é também um arquétipo. Ele vive na Bíblia, mas vive também dentro de cada um de nós. Cabe a nós esse resgate, dessa verticalidade, dessa força da luz, de quem sabe que está sempre com Deus. E é tão bonito que no momento mais difícil da vida dele, quando o faraó chama e fala, você vai interpretar o sonho que eu descobri que você é o grande, ele precisa ter tudo a ganhar ou tudo a perder. Olha que momento difícil. Ele fala, longe de mim, o poder todo pertence a Deus, sou apenas um instrumento. Para que a gente possa hoje fazer a leitura desse Salmo, um pouco de meditação, focados nesse tema tão bonito, nessa luz que José nos deixou. Vamos fazer a leitura do Salmo. Ao mestre do canto, um Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele que atenta para o debilitado. No dia de seu infunio, o Eterno o livrará. Ele o guardará e o fará viver. Será feliz na terra e não será entregue às mãos de seus inimigos. Na enfermidade, o Eterno lhe dará amparo. Seu leito guardará quando uma doença o acometer. Eu pedi, concede-me tua graça, o Eterno, e cura minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Meus inimigos só me desejam mal. Quando perecerá e quando será erradicado seu nome? Se vêm me visitar, são insinceros. Maldade lhes preenche o coração. E ao sair, só notícias malas divulgarão. Se une para contra mim murmurar todos os meus detratores. E pensamentos malévolos a mim dirigem. Maligma doença o acometeu. Caído está e não conseguirá se reerguer. Até o amigo em quem confiei, que partilhava de meu pão, também me traiu. Mas tu, ó Eterno, combateceste de mim. Levante-me e lhes darei a resposta merecida. Saberei assim que te compradas em mim. E que, portanto, não triunfarás sobre mim, meu inimigo. Incolo-me e me sustentarás. E em tua presença me manterás para sempre. Bendito seja o Eterno. Deus descerá ele para tudo sempre. Amém. Assim seja. Muito bem. Vamos terminando a leitura do Salmo 41. Inspirando e expirando pelas narinas, feche os olhos um pouquinho. E vamos nos sentir agora como José, arquétipo do propósito. Aconteça o que acontecer na nossa vida. A gente está sempre andando na direção da luz. Sabendo que para quem caminha assim, as bênçãos são muito grandes. Foram na vida de José e serão também nas nossas. É só criar o receptor. Agora a gente pode abrir os olhos um pouquinho. Preparando para encerrar. Amanhã estaremos juntos para o último dia da Semana do Propósito. Muito obrigado pela sua presença. Que seja a luz. Amanhã estaremos juntos mesmo.